O meu primeiro amor Me ensinou que só fazer amor não é tudo E a gente foi indo de amante pra amigo Colchão ficou inútil E um terceiro foi um cara aí que a minha família arranjou Mas também não vingou Nem o meu pai acertou O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa Igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho o meu rumo Nem que eu tente com todos os amores do mundo Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho o meu rumo Nem que eu tente com todos os amores do mundo O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa Igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa Igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho o meu rumo Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa Igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre